Ela perdeu o juízo com a gaia que levou, tá um rolo do carai O bicho pegou, ela convocou o bonde, fechamento do terror Agora tu vai ver, o rolo compressor, dá catuabá pra ela Que a danada quer beber, e o destino é cinco letras Atenção meninas, segue o boiler Palavras do GW Segura o rolo compressor, que o bicho pegou Segura o rolo compressor, que o bicho pegou Ela tá descendo a raba, com todo o vapor Ela tá descendo a raba, com todo o vapor Segura o rolo compressor, que o bicho pegou Segura o rolo compressor, que o bicho pegou Ela tá descendo a raba, com todo o vapor Desce com todo o vapor, sobe com todo o vapor Depois tu manda foto pra mostrar como ficou Desce com todo o vapor, sobe com todo o vapor Depois tu manda foto pra mostrar como ficou É o cego abusado Tá ligado né pai? E aí DG? É mais um hit Fica tranquilo jovem Ela perdeu o juízo com a gaia que levou Tá um rolo do carai O bicho pegou Ela convocou o bondo e fechamento do terror Agora tu vai ver O rolo compressor Da catuaba pra ela que a danada quer beber E o destino é cinco letras Atenção meninas, segue o baile Palavras do GW Segura o rolo compressor Que o bicho pegou Segura o rolo compressor Que o bicho pegou Ela tá descendo a raba Com todo o vapor Ela tá descendo a raba Com todo o vapor Segura o rolo compressor Que o bicho pegou Segura o rolo compressor Segura o rolo compressor Que o bicho pegou Ela tá descendo a raba Com todo o vapor Desce com todo o vapor Sobe com todo o vapor Depois tu manda foto Pra mostrar como ficou Desce com todo o vapor Sobe com todo o vapor Depois tu manda foto Pra mostrar como ficou É o hit da cidade Tá ligado né pai É o cego abusado Baila comigo latica Mais um do carinho Tá polêmico no validão Tá polêmico Depois a menina vai dizer Abenó Toca a aliança Vai Lançamento do Magri Lançamento do Magri Vai Gostão mordendo o peito Pra elas tem 5 mil Hoje Tende desmantê-lo Passa lá na 104 Pra ver que o moleque faz Vai Trondondondondon Lançamento vai 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 Trondondondon Marjoado Não tem jeito Do jeitinho que elas gostam Ache que elas gostam Vem, 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 vem Que cara em mim Vem Que vem, vem, que cara em mim Vem, vem, que cara em mim Do jeito que tu adora Vamos Vem, vem, que cara em mim Vem, que vem, que cara em mim Vem que cai em mim, do jeito que tu adora Segura, prende, solta, vai Não foge, toda hora esse mano hein, tudo num dom Então a GS, mano esse mesmo, vai É o MC menor Lançamento do magrim, vai Lançamento do magrim, vai Agostão mordendo o peito, pra elas tem 5 mil Hoje, tem desmantê-lo, passa lá na 104 Pra ver o que o moleque faz, vai Lançamento, vai Mas joado não tem jeito, do jeito que elas gostam Que elas gostam Vem que cai em mim, vem que cai em mim Vem que cai em mim, do jeito que tu adora Vem que cai em mim, vem que vem que cai em mim Vem que cai em mim, do jeito que tu adora Vem que cai em mim, vem que vem que cai em mim Vem que cai em mim, do jeito que tu adora Vem que cai em mim, vem que cai em mim Vem que cai em mim, do jeito que tu adora Segura, prende, solta, vai Trudondondon Vamos andar de aliança Viu, doxaancia Todo mundo tá ligando, tá foda Lipinho Dantas O Pirra endoidou de novo Começou a festa Dentro da favela Convida essa peca junto com as amigas dela Hoje só dá elas, hoje só dá elas Hoje é o dia que a felina se revela Hoje só dá elas, hoje só dá elas Hoje é o dia que a felina se revela Ixi, caralho, mais uma, fudeu Menina esperta, desce com a xereca Menina esperta, desce com a xereca Bambinha da tcheca, bambinha da tcheca Bambinha da tcheca descendo de perna aberta Menina esperta, desce com a xereca Menina esperta, desce com a xereca Bambiando a tcheca, bambiando a tcheca Bambiando a tcheca descendo de perna aberta Bambiando a tcheca, bambiando a tcheca Bambiando a tcheca descendo de perna aberta J.S. na batida Começou a festa, dentro da favela Convida essa peca junto com as amigas dela Hoje só dá elas, hoje só dá elas Hoje é o dia que a felina se revela Hoje só dá elas, hoje só dá elas Hoje é o dia que a felina se revela Ixi caralho, mais uma, fodeu Menina esperta, desce com a xereca Menina esperta, desce com a xereca Bambiando a tcheca Bambiando a tcheca Descendo de perna aberta Menina esperta, desce com a xereca Bambiando a tcheca, bambiando a tcheca Bambiando a tcheca descendo de pêna aberta Bambiando a tcheca, bambiando a tcheca Bambiando a tcheca descendo de pêna aberta Me pediram novamente, essa porra tem dono Me pediram novamente, é o baiar que tá mandando Pra todas elas que não brega tá presente Trem minha bunda na minha frente, essa ronda que não me pente Pra todas elas que se gombina dança, pra todas elas que se gombina dança Joga essa porra pra cima e põe maloca, tu balança Joga essa porra, vai põe maloca, tu balança Joga essa porra pra cima e põe maloca, tu balança Me pediram novamente, essa porra tem dono Me pediram novamente, é o baiar que tá mandando Pra todas elas que não brega tá presente Trem minha bunda na minha frente, essa ronda que não me pente Pra todas elas que se gombina dança Pra todas elas que se gombina dança Joga essa porra pra cima e põe maloca, tu balança Joga essa porra, vai põe maloca, tu balança Joga essa porra pra cima e põe maloca, tu balança Joga essa porra pra cima e põe maloca, tu balança Põe maloca, tu balança Joga essa porra, vai põe maloca, tu balança Joga essa porra, vai põe maloca, tu balança Tô impressionado com essa menina Mesmo ela parada, a bunda vai embaixo em cima Paredão tocando e ela tá mil E seguera querendo a bunda dela escapuliu Escapulindo, poposito Descancando e subindo Escapulindo, poposito Descancando e subindo Escapulindo a bunda aqui Escapulindo a bunda lá Deixe ela destencar Depois joga ela pro ar Escapulindo a bunda aqui Escapulindo a bunda lá Deixe ela destencar Depois jogue ela pro ar Ei, batidão estronda Deixa de frescura Começa com a gente faz a liberdade O Moral de Aliança